Tudo bem? Tranquilos os dois? Sim. A Isabela está com um grande sorriso. É, acho que estou sempre. Sim, é verdade. O Pedro diz que foi uma das coisas que levou a ele olhar para ti com uns olhos diferentes, foi este sorriso. É verdade ou não, Pedro? É. E o sorriso e tudo mais. Ela é muito expressiva sempre. Ela é capaz de fazer 5 ou 6 expressões numa frase de 5 segundos. A rapariga se calhar deveria estar numa escola de teatro. Já pensaste nisso? Eu já pensei. Tu já pensaste nisso, Isabela? Eu sou tão estressada e nervosa a nem pensar. É estressada? Sim, muito tímida e estressada. Estás a tremer? Eu já falo contigo tantas vezes, já não há razão para nervos. Eu fico sempre nervosa, sempre. Até antes de trabalhar, fico sempre nervosa. Pronto, mas isso tudo bem. Tu também és tímido e estressado? Eu sou tímido. Estressado nem tanto. Raramente estou assim muito nervoso, mas tímido sou um bocadinho. Olha, vamos aqui desfiar esta história, porque a brincar a brincar em Fevereiro faz 2 anos que vocês te conheceram. 2 anos. Como é que é possível quando foi ontem? E passaram 2 anos. Portanto, tinhas tu quantos anos quando entraste para a Casa dos Segredos? 19. 19. Tu tinhas quantos, Pedro? 27. 27 anos. Vou começar aqui pelo Pedro. Tu entraste nesta aventura porquê, Pedro? Porquê é que tu te inscreveste na casa? Bem, eu primeiro era um seguidor do programa desde a primeira edição. Aliás, desde o Big Brother, que eu já sou desse tempo. Ela ainda não é. E sempre fui seguidor do... Ai, Adora, ela não é do tempo do Big Brother? Não. Não, já tinha. Porque tu é tão pequenina. Já tinha um a mim quando foi o primeiro. Mas era seguidor dos programas, depois da Casa dos Segredos com aquelas variantes todas do jogo e daquelas coisas todas diferentes do Big Brother. Eu sempre segui com muita atenção, então... Já me tinha inscrito na Casa 2. Não tinhas sido selecionado? Não. Disseram-me que eu não tinha perfil. Eu acreditei nele. Mas depois de para a Casa 7, não sei, pronto. Voltei a sentir aquela vontade de participar, sempre com aquele intuito de... Não deixa de ser um local onde nós podemos pôr os nossos defeitos, mas também podemos pôr muitas nossas virtudes. Eu sentia que podia... Há sempre uma janelinha, uma portinha que abre. A mim escancarou-me a vida toda. Portanto, foi uma ótima decisão. Mas foi mais nesse sentido. Foi de poder sentir aquela aventura, mas expor muito daquilo que eu acho que era capaz de fazer e que sentia que acima de fazer, que era, e que consegui expor naquele programa. Mas tu entraste numa de, deixa lá, ver o que é que isto vai dar. Sim, foi um bocadinho assim. Isabela, no teu caso, não foste tu, propriamente, tomaste a iniciativa de te inscrever. Não, foi a minha mãe e a minha irmã numa brincadeira comigo. Ah, uma brincadeira! Sim, nós estávamos a brincar num que eu pensei que alguma vez... Nem elas pensaram que alguma vez me iam chamar para alguma coisa. Estávamos a brincar e a minha mãe escreveu-me. O questionário foi feito assim mesmo à pressa. Nada de interessante. E acabaram por me chamar. Portanto, quando te chamaram, não sei, o que é que tu, nessa altura, achaste? Achaste... Eu nem me lembrava já que nós tínhamos feito aquela brincadeira. Passou por volta de um mês. E ligaram-me e eu atendi e, pronto, conversaram comigo e eu... Ai, eu não acredito que isto está a acontecer. A minha mãe estava comigo e eu... Vem, culpa tua! Estás a ver a culpa tua? Que me escreveste agora? Vou ter que ir. E acabei por ir também numa brincadeira ao casting. Não se quer, nem se quer. Vou ser chamada mais. E foi sempre numa brincadeira, numa brincadeira, numa brincadeira. Depois chegou a hora. Chegou a hora, entraste. E se calhar entraste a pensar... Ah, eu aguento-me lá. Bah, duas semanitas, por aí... Não, a minha mãe dizia-me, tu nisso quer vais entrar? Eles vão fazer uma brincadeira contigo e vais ficar cá fora. E eu ouvi aquele tempo todo... E já deve dizer-te que sua mãe é arrepender-se. O Genai, meu Deus, quer a Deus que ela não entre. Ela estava mais nervosa que eu, com certeza. Ela ficou tão nervosa... Mas ela arrepende-se que tu tenhas entrado? Não, 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 não. Ela fica mais feliz do que eu. Ela ficou feliz? Sim. Ficou feliz quando tu entraste.